No primeiro gol, mira certeira no cantinho, pra abrir o placar. O Charuto não deixou por menos e colocou o Sorocaba de novo na frente, 2 a 1. Na cobrança do tiro livre direto, Rodrigo fez o terceiro. De novo, o Rodrigo foi pra cobrança e fez o hat-trick do dia, terceiro dele, quarto de Sorocaba. O Charuto não deixou por menos e colocou o Sorocaba de novo na frente, 3 a 1. Chão pro Leandro Lino, a Char, o Rodrigo na esquerda, bom atravessado, a golaço! Tudo pra poder acompanhar o jogador que tá correndo lá no final. Olha a pressão dando certo, o Leandro Lino limpou, vai fazer! O Rodrigo posicionado também, o Danilo Baronte, enrolada pro Leandro Lino! Tenta chegar, são carros, boa jogada. Que é que é travado, travado, olha o contra-ataque agora, perigoso. Em velocidade com o Kelvin, rolou! Golaço! Usando o Lucas Oliveira, reposição rápida, grande, reposição pro Charuto, bateu, que golaço! Olha aí a chegada do Sorocaba! Agora é gol, passa, olha o chute pro gol! Kevin adianta a marcação, deu certo, o Leandro Lino rolou, o Alex bateu, que golaço! Batei na tecla dos erros, sim, o tempo todo. Ele deve fazer isso durante a semana. Olha o Eter Lima! Eter Lima! O gol só chegou no fim do primeiro tempo. De um tiro livre, o capitão Rodrigo abriu o placar. Em desvantagem, o Sorocaba foi pra cima do adversário. Rodrigo chuta de longe, a bola sobra, quicando pro Leozinho jogar pra rede. Eter Lima! 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 E o empate abriu passagem para muitos gols. Nesse lance rápido, o Alex virou o placar. A sexta falta da Tueva deu chance da torcida ver o torpede do capitão, que foi certeiro. Não demorou muito para sair mais gol. O Alex mandou e Leandro Lino colocou no fundo da rede. E teve mais. Danilo Barão também garantiu um gol. Para fechar com chave de ouro a goleada. Sorocaba 6, a Sueva 2. Cobrado, Edir Lima. Devolve para o Leozinho. Desculpa a marcação do Pedro. Bom, a tabelinha vem chegando dentro da área e o gol! Estava o Kevin sozinho para empurrar para o fundo da rede do goleiro de Fante. 1x0 no placar. O futsal brasileiro, ó, vive online. Olha a equipe do Magnus e o gol! A dor. Danilo Barão. A equipe de Betonense vai se defendendo. Lucas tentou colocar no meio de Fante. A bola sobrou com o Pete e o gol! O Rodrigo é a opção mais atrás. O Bruno Souza acompanha de longe o passo. Meio! Gol! Rodrigo pelo lado direito. Veja só, a bola com cima. Dentro da área. E o toque de cabeça do Alex. Desviando essa bola. Lucas e o Rodrigo. Rodrigo na cobrança! Gol! Agindo o Carlos Barbosa no jogo. O Lucas só rolou. E o Rodrigo dessa vez de chapa com a perna direita. E vem Sorocaba no meio. Gol! O passe foi de primeira no meio. Passou pelo Baron, passou pelo Lucas, passou pelo Rodrigo e o gol foi do Eden. E vem Sorocaba! I come from a town where most of the people are so close-minded They going to school and they working their job but they don't even like it I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock Nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop Recording till 4 in the morning, they snoring, I'm pouring my soul into every story I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back I've been going doing things I wanna do when I want to Everybody wanna get a win but they not do Everybody wanna copy you but they not you Everybody wanna be cool but they not new Whoa, look how I go, gonna be a dentist, I still got the flow Never gonna lose cause I'm still doing both Never gonna lose cause I've been on the roll Come to your state and I'm killing the show Know that I'm young and I still gotta grow Know that I'm working the most, no I'm never gonna choke And I'm looking back down on the people below I've been keeping real, I've been knowing what I feel I've been out here trying to kill every beat I know I will Everything I'm working on, every night I done the song They've been quiet all along, they gonna notice when I'm gone All right, let's go I come from a town where most of the people are so close-minded They going to school and they working their job but they don't even like it I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock Nobody telling me what I should drop cause I do what I want and just know I don't stop Recording till 4 in the morning, they snoring, I'm pouring my soul into every story I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back I'm doing what I want to do Jhito, shut ! Pirate, furor, gambes attention A ball was worked since Magnus A ball has WIN! Ball hit joints against the other beneficial organizations running around, and they really want to watch them Make a look at the ball, let's watch them Terceiro, gol do Magno Sorocaba, lindo! Mais um gol, mais um gol, mais um gol do Magno Sorocaba, vem mais um gol com o Eterlima, do Magno Sorocaba. Não ganha o Eterlima, ainda quem estava demarcando o Eterlima, que nem tem essas características de defesa. Olha lá, mais um gol, mais um gol do Petsch. Olha só, mais um! E aí E aí Agora deixa o passe, jogou o Leandro Lino, se livrou da marcação, entrou dentro da área. E o Júte, gol do Petsch. Na jogada trabalhada, o Rodrigo colocou dentro da área e o Eterlima desconta o marcador aqui em Santa Catarina. It doesn't take just anything to bring out the extreme. E aí 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 Ele é atireiro, autorizado De longa distância ele bate para o gol Bota no cantinho Ele tomou longa distância Pintou a bomba Mas bateu colocadinha Fez a leitura Não deu para o goleiro Teco Agora tem a falta O Sorocaba O Zaneiro Pé com o outro lado trabalhado Rodrigo Clareou, bateu o golaço Mais um gol dele Artilheiro da competição E com uma média impressionante De aproveitamento Rolou, fita bonita demais E aí, com aquele visual Para o gol, ele não perdoou Vamos chegar a 10 segundos Vai terminar É o último ataque do Sorocaba O torcedor defendendo junto Pintou na área Bola sobrando Aula de paciência O Sorocaba O Sorocaba esperou Até os últimos segundos Sem se desesperar É de Lima Bem posicionado Empate importante Rapaz Rodrigo na cobrança Dependendo, galera No rebote Rodrigo Goal Fixo Rodrigo Não deu Na primeira E o Papacril Aumenta a vontade Aumenta a vontade O Sorocaba Magno Ele não perdoou Leandro Lino Aumenta a vantagem Para a equipe A equipe Realmente do Papacril Tenta voltar para o jogo 3 a 1 Marinho Golaço Gol Do Magno Sorocaba Marinho Contra-ataque Do Magno Sem velocidade Jogada seguiu E o gol O quinto gol Da equipe Do Magno Sorocaba E o Leandro Lino Já caído Conseguiu Fazer o passe Para ele Que jogada Do Leandro Lino Olha o chute Noooooooos Para decretar a classiação do Magno Sorocaba Para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal Seis para a equipe Do Magno Sorocaba Dois para o Papacril Sorocaba jogou para cima O melhor ataque da Liga Nacional Rolou a bola E o Charito Fez 1 a 0 Isso lá Mais para os minutos finais Do primeiro tempo Amorão Mas aí o Sorocaba Aquela emoção O Leozinho Bela jogada individual No segundo tempo O Leozinho O garoto Tira a camisa Amarra toda do Carioca E o Leozinho A recuperação é do Sorocaba Leandro Lino Vai embora o Leandro Se aproxima da área Leozinho para trás Charuto Charuto Mais uma vez Ele marca no confronto Marcou no Paraná E agora em casa Jogada bem trabalhada Do Sorocaba O Leozinho encontrou Charuto livre de marcação Teve o trabalho De mandar para o gol Entre as pernas Do David Chega nele Sorocaba com jogador a mais Leozinho se movimenta Pelo lado direito Ele recebe O Rodrigo Está lá no lado esquerdo Leandro Rodrigo Ameaçou No meio Gol Leozinho Livre de marcação O Sorocaba Se aproveita Pelo fato de ter um jogador a mais Ronaldo 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 Into the area E o Sorocaba E o Sorocaba faz 4 a 1 Em casa Charuto Linda jogada do Charuto Bateu Que golaço Gol Em menos de 5 minutos Vacilou agora o William Confimentação Confimentação do Rodrigo No placar das faltas 2 do Joinville 3 do Sorocaba Leandro Lino Bota na frente Jogadaça Rolou Charuto Passou pela marcação Rolou Charuto domina Solta a bomba Bola no fundo do gol Toce dupla de Charuto É o terceiro É o terceiro No Sorocaba Virou goleada Que finalização Foi essa Arrumou um espaço Entre o goleiro E a barreira Leandro Lino Escapando do Xuxa Grande jogada Bateu pro gol Gol Leandro Lino Bate da cruzada Uma bomba Não deu pro William Ele bota na frente Ignora a marcação Vai o Rodrigo Pra cobrança da falta Jogada ensaiada Olha o gol Tropelo Pra você curtir de novo Foi uma jogada ensaiada Com uma dose de sorte Acho que o Leandro Lino Tentou finalizar E saiu um passe Ali Marcelo Rodrigo Passa pro Genaro Se movimentou Xuxa Tiaguinho aqui Recebe Devolve pro Genaro Danilo Barão No bote Vai sair Mais um Milimetricamente Calculada E de primeira Perna canhota Ela entra Rente A trave Dá até um toquezinho Ali na trave E vai pro fundo Do gol 7 a 0 Jogaço Jogaço Jogo de gente grande Como a gente falou Vai ser assim Até o final Bobeada da marcação A loucura O torcedor da equipe paulista Fez um bloqueio Ali no Samurai O gol aberto Escancarado Kevin 2 Sorocaba 0 Lula Arrojo Joimbili Marcelo Rodrigues Sorocaba Muito perto da final Muito perto da final E o Sorocaba já diminui O balaço lá no trigo 3 para o 4 1 para a equipe do Sorocaba E o Edson, o Edson, o Barão, o Leozinho Caneta, incrível, tem balaço Esse Leozinho está de brincadeira E a caneta dentro E a caneta dentro Que isso garoto Está nascendo um grande nome para o futsal do Brasil Uma caneta na decisão E na sequência da jogada Livrinho na segunda trave E na sequência da jogada Livrinho na segunda trave E na sequência da jogada Livrinho na segunda trave